Música Ei, vamos ter que passar de tanta coisa hoje A ver uma morte de um furby É, sim Passou um furby morto pela cidade Ah, é, é, sim Uhum É, a mama foi a suspeita Vocês querem ver o vídeo? Uhum É, é, sim, sim Tá, vamos lá, rola o vídeo Viu gente, esse caso é muito sério O Papa virou uma pessoa Eita, virou uma pessoa? É, virou uma pessoa Ih, não, ah, ih Forby, somos Forby Ufa, já foi, hein Essa criança é muito assustadora É, a gente volta a vida de brincar Ah, já chega disso Enquanto a gente vai ter que deter a mama Em casa do Papa que virou uma pessoa Ele entrou no corpo de uma pessoa Ih, andou destruindo Forby E a mama Temos que pegá-la Então só tem alguns heróis que possam salvar É, vamos chamá-los A gente pode salvar esse dia Aham É Primeiro vamos entrar no corpo da pessoa É Aham, vamos entrar no corpo da pessoa Eu vou te pegar Toma essa E essa E essa Puxa, puxa, puxa Uhum Ah, ih Aquela Negócio é assustador É, vai que a mama está a ser que Não vai estar não Eu vou mostrar umas fotos Fofas Porque vocês não vão mais se lembrar de mama, não Achei no local 133 Não achei ainda assim Essa localização Me conta mais depois Acho que eu tô vendo alguma coisa Mais um morreu É sério isso? É, tá todo mundo morrendo É É mesmo? O cara do helicóptero morre É O que que tá acontecendo? Hum, hum Até os heróis não conseguiram Não, não Conseguiram sim Não conseguiram? Ah, tá Eles ficaram brigando com a mama? Sim Aham É Tá bem Hum Tá bom Vamos saber onde está o carro Achou a localização? Não Só achei uma coisa estranha Hum Alô 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 Forb Forb Ah Forb Forb do carro Hum Acho que ele morreu também Acho que alguma coisa aconteceu É Eu não sei É Vamos ter que resolver esse mistério Hum A mama ainda tá viva Vamos lá Eu sei de alguém muito bom Do que todo mundo É quem então Ah, vamos ver É Vamos chamar ele Hum 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 Hum